Pessoal, tudo bem? Hoje, sábado de manhã, nós estamos aqui no Jardim Teles de Menezes, Santa Cristina. Mais uma área de lazer na Zacarias que a gente entrega. Vocês estão vendo aí mais aqui, Pet Park, uma quadra lá na frente. Era uma área totalmente degradada e já são mais de 100 áreas de lazer que a gente revitalizou, modernizou e entregou para a nossa gente. A gente tem trabalhado muito na saúde, na segurança, na educação, mas a cultura, o esporte e o lazer também são importantes para a nossa qualidade de vida. Valeu, gente! Abraço! Abraço!